Fica nesse lance Putz, putz, ai, ai, joga minha rede e essa preta cai, 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 cai E essa nega quer me ganhar, me ganhar, me ganhar Fica nesse lance de me dar, me dar, me dar, me dar Acende meu desejo e me faz devirar Putz, putz, ai, ai, joga minha rede e essa preta cai, 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 cai Deita-te no corinho, me dar um beijinho, deita-te no corinho do pai, ai, ai, ai Me dar um pouquinho de amor e carinho, deita-te no corinho do pai, ai, ai, ai Subir e descer Sobe Desce Vai pra frente, vai pra trás Desce Sobe Tá gostoso, tá demais É fácil de descer Sobe Desce Vai pra frente, vai pra trás Desce Desce Sobe Tá gostoso, tá demais Essa nega quer me ganhar, me ganhar, me ganhar Fica nesse lance de me dar, me dar, me dar, me dar, me dar Acende meu desejo e me faz devirar Putz, putz, ai, ai, joga minha rede e essa preta cai, 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 cai Fica nesse lance de me dar, 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 acende meu desejo e me faz devirar Putz, putz, ai, ai, joga minha rede e essa preta cai, 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 cai De amor e carinho Deita-te no coinho do pai Ai, 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 ai Sobe, desce Sobe Sobe Desce Vai pra frente, vai pra trás Desce Sobe Tá gostoso, tá demais Vamos lá, gente Sobe Desce Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Desce Sobe Tá gostoso, tá demais Vai produção Subir e descer Me quero ouvir Me quero ouvir